Mais um dia de calor extremo na capital paulista. Seu divino, que trabalha de segunda a sexta nas calçadas da Vila Mariana, não está gostando nada, nada do calor. Ultimamente, o calor está sendo extremamente acima do limite. Aliás, a gente tem percebido hoje em dia, não existe mais estação do ano. Nós estamos em pleno outono com temperatura de 32 graus, 34 graus. Eu tenho sorte, porque o brownie é para ser conservado em lugar fresco. Ele detesta o calor. Então, o que eu faço? Procuro ficar na sombra. E não é só o seu divino que acha estranho. Os dias para esse vendedor de milho são cada vez mais cansativos. É mais um pouco complicado, porque é muito calor para a gente trabalhar na beira da panela quente. Aí, no frio, já é mais suave. No calor, já é um pouco puxado, cansativo. A temperatura aumenta e, com ela, vêm os prejuízos, tornando o cuidado com os ingredientes a maior preocupação. É complicado de todas as formas. O cliente deixa de vir por conta do calor, que não dá tanta fome, dá mais sede. E afeta também os produtos, como o purê, que é a base de leite, que acaba azedando. Tem que trazer uma quantidade bem moderada. Nos últimos 12 meses, foram os mais quentes já registrados do planeta Terra. Em 2024, o mês de maio, foi o que bateu o recorde. Os especialistas analisaram que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais foram os estados mais atingidos por conta do calor, atingindo até 5 graus acima da média de temperatura. Esses dados não preocupam só os negócios dos comerciantes, mas também afetam o nosso corpo. Para essa dermatologista, todo cuidado é pouco. Acho que o primeiro risco maior, na verdade, é o câncer de pele. Quanto mais a gente está exposto ao sol, mais chances a gente tem. Claro que tem toda a questão genética hereditária, mas o sol evidencia muito o câncer de pele. Já para essa enfermeira, a hidratação é o principal fator para garantir a saúde nesse calor. Eu acho que o que mais prejudica mesmo é a perda de água, por conta da transpiração e também por conta dessa hipotensão, da pressão baixa. Então, tomar bastante líquido, se hidratar bastante para evitar com que aconteça essa desidratação e que a gente consiga ter esse equilíbrio da pressão arterial e consiga viver bem e se alimentar também muito bem para manter essa pressão. Em São Paulo, a temperatura máxima registrada em 70 anos foi no dia 5 de maio, chegando aos 32,8 graus Celsius. O recorde anterior havia sido de 30 graus Celsius em maio de 1943. Para essa meteorologista, esse calor está longe de melhorar. A tendência é que as temperaturas realmente fiquem acima da média no decorrer dos próximos anos e podemos ainda registrar novos eventos de temperaturas nunca antes registradas, que foi o que aconteceu em 2023. O principal fator que causa o aquecimento global é a emissão de CO2, ou seja, as atividades industriais, o grande fluxo de automóveis e os desmatamentos contribuem para o aumento das temperaturas. Principalmente em grandes centros urbanos, a principal medida é aumentar a área verde, porque a gente tem uma relação de umidade disponível na atmosfera com relação à temperatura. A umidade na atmosfera serve como se fosse um isolante térmico, ela dificulta a elevação da temperatura. Se a gente tem mais umidade, a temperatura não sobe tanto. E se a gente aumenta a área verde, a gente acaba aumentando também a disponibilidade de umidade na atmosfera e isso ajuda a controlar a temperatura. Não é novidade para ninguém que o grande fluxo de automóveis polui. Mas já pensou que você pode fazer uma pequena diferença para diminuir esse calor? A bicicleta pode ser uma solução disso. Econômica, mas principalmente sustentável.